o twitter aqui em baixo e vamos começar a julgar procurar destruir vamos lá quase vamos lá vamos lá vamos lá checa dele está ali está ali o 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 Nenhum Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar nada para ver se eu ajudo, é, mesmo nisso, e aí chegou a ajuda, a carinha voltou. É, três contra um. É. Abertura 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 Segunda Vai, vamos jogar mais uma vez. Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí se quiserem saber mais novidades, qualquer coisa sigam meus no Twitter. Ah, não sei se não, não sei se não, mas não sei se não. Mãe. Isso, dois anos para eles, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Isso é pesado, isso é pesadão. Toma. 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 3A4 Carinha louca, a gente pode enfrentar um pesadão Vai, 7A4 Vai, 8A4 Carinha louca, a gente pode enfrentar um pesadão Coloca a outra for o Força de Liberty Deixa eu ver, 10x4 Oh, o que aconteceu, meu cara? Morreu? Que pena! Vai, mata! Hum, 11x5 Não pode deixar tão fácil assim Hum, 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 hum Hum, hum, hum 12 a 5. 12 a 5, acho que os caras desistiram. O meu fos. 16 a 5, os caras não querem matar mais nenhuma mosca. 16 a 5, acho que os caras desistiram. 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 16 a 5, acho que os caras desistiram.